Música 17 horas e 45 minutos, fim de tarde, fim de sábado em Sobradinho, hoje 18 de junho. Lembrando que a Prefeitura instalou malas de concreto no Parque da Feijão, junto aos acessos laterais do local. Respeitando os protocolos de medidas de combate ao coronavírus, as instalações são uma iniciativa da Prefeitura Municipal no intuito de evitar aglomerações e grande circulação de carros no Parque da Feijão, portanto, a partir deste sábado. Música E quando o assunto parece distante e já superado, nuvem de gafanhotos volta a ser tema do noticiário e preocupar brasileiros. Com as temperaturas mais altas, a expectativa é de que esta nuvem de gafanhotos possa chegar até a próxima quarta, dia 22, no Brasil. Por enquanto, a nuvem de gafanhotos está em Corientes, na Argentina, a 130 quilômetros do município gaúcho de Barra do Guaraí. Música Fim de semana de sol e calor no Rio Grande do Sul, voltamos com mais um Boletim a qualquer momento. Aqui no Facebook, Youtube e Instagram da Agência Manchete, um belo fim de sábado. Grande abraço. Música Oferecimento Solução Net Telecom, levando uma conexão estável e rápida para assistir sua série favorita, seus filmes, estudar ou trabalhar. Temos sempre um plano que se conecta direitinho com você. Música